A fé é uma força poderosa que reside dentro de cada um de nós. Ela não se limita a crenças religiosas, mas é uma convicção profunda e inabalável de que tudo é possível. A fé é a confiança absoluta de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, haverá uma solução, uma luz no fim do túnel. Quando alimentamos nossa fé, abrimos portas para infinitas possibilidades. Ela nos dá coragem para enfrentar os obstáculos, força para superar os medos e esperança para perseverar quando tudo parece perdido. A fé nos ajuda a encontrar significado e propósito em momentos difíceis e nos lembra que somos capazes de grandes realizações. Acreditar em si mesmo e no poder da fé é o primeiro passo para alcançar o que desejamos. Quando temos fé, não há espaço para dúvidas ou pensamentos negativos. Ela nos impulsiona a agir, a buscar nossos sonhos com determinação e nunca desistir. A fé também nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Ela nos lembra que não estamos sozinhos nesse mundo e que há uma força divina que guia nossos passos. Ela nos dá conforto nos momentos de tristeza, coragem nos momentos de incerteza e gratidão nos momentos de alegria. Não importa qual seja sua fé ou crença, o importante é cultivá-la e fortalecê-la. Nutra sua fé diariamente, seja através da oração, da meditação, da leitura inspiradora ou do contato com a natureza. Mantenha sua mente e seu coração abertos para receber os sinais e as oportunidades que a vida lhe apresenta. Mantenha sua mente e seu coração abertos para receber os sinais e as oportunidades que a vida lhe apresenta.